E é fácil achar o Amaral na rede social, porque é só tu ir em qualquer post de futebol que o primeiro tá lá. Ai, 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 ui, ui. É que eu comecei a fazer isso porque às vezes eu tava em casa sem nada, né? Aí apareciam algumas coisas pra mim no Sport Interativo, né? Até os caras mandaram o relógio pra mim, pô, legal. Você comenta tudo nas suas fotos, é você ou seu robô. Pô, se eu tenho robô, não sei não. Porque às vezes eu escrevo errado, os caras me xingam. Pô, bota vírgula que a gente não tá entendendo nada. Falei, não é pra entender mesmo. Por isso que você tá me cobrando, né? E aí acabei comentando e virou moda, né? E o ai, 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 o Amaral? Ai, 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 ui, 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 ui. Cara, eu confesso que eu sou um pouco mais novo. Eu não acompanhava tanto o futebol do Amaral, até porque eu não tinha nem nascido. Mas eu conheci mais pelo ai, ai, ui, ui, ui. E aí depois a gente vai conhecendo com o tempo. E pegou isso aí, cara. Até hoje é sensação. Mas tem uns caras que falam, pô, que saco, meu. Pô, para de colocar assim, ai, 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 ui, ui, ui. O que significa isso aí? Falei, o sobrenome ainda me abisa a avó. Eu fui mandar um áudio pra ele ontem e eu comecei o áudio. Ai, 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 ui, ui, ui. É, 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 é. E aí E aí E aí E aí